A companhia da grande bailarina, Ana Botafogo. Ana, muito obrigada pela sua participação no blog de Ivã Couturada. Obrigada. E qual a sua emoção de estar aqui nessa noite, né? Você homenagear, e por um grande amigo também, Caio Nunes, e entre grandes amigos que vieram aqui participar desse momento. Exatamente. Bom, estou bastante ansiosa com esse momento. Claro que tudo, quando tem homenagens e que tudo ia com dança, eu adoro. Então, hoje tem a surpresa de ter essa estreia da companhia do Caio Nunes, com uma nova coreografia. Então, acho que sempre é bom ver os jovens bailarinos com trabalhos novos. E, claro, numa noite que vai me homenagear. Quem não fica feliz com uma homenagem? Ainda não sei exatamente o que vai acontecer. É um pouco de surpresa, sei que haverá uma homenagem. Meu querido amigo Caio Nunes, batalhador pela dança também, e que fez esse evento enorme, né? Porque não é fácil fazer um evento de segunda a domingo, com muitas aulas, workshops e matérias teóricas. E, assim, foi um grande evento da dança. A gente precisa de muitos aplausos para Caio. Um tributo à dança. Um tributo à dança, nesse iniciozinho de ano. Se Deus quiser, a gente está entrando o ano de 2019 com o pé direito para a cultura e para a dança, sobretudo. Espero que esse ano a gente possa ter muitas novidades e que a gente possa, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, a gente possa ver muito, muita dança, com os nossos teatros abertos, porque já passamos momentos muito difíceis para a cultura e para a dança. E agora a gente quer um ano de renovação, de esperança, de muitas alegrias no palco com a dança e para o público, na plateia, vendo dança. E quando eu estava conversando com o Carlinhos de Jesus, um pouquinho antes de você chegar, de tantas participações que eu dei, por exemplo, ele no carnaval e aquele encontro que vocês tiveram, né? E você tão dinâmica assim, tanto no seu posicionamento político, não político, particularmente, pela dança. E você foi uma pessoa que também abriu, descortinou, né? Caminhos, né? Caminhos, né? Como é que você passa-se na tua cabeça, quando você vai receber uma homenagem dessa, essa trajetória, o que a dança trouxe de grande contribuição para a ona, mulher? Eu acho que o que a dança trouxe de contribuição para mim foi liberdade, liberdade de expressão, da minha própria criatividade. Eu acho que a dança sempre me trouxe a possibilidade de me expressar e de poder emocionar. Eu acho que o artista quer sempre trazer as suas emoções lá de dentro, mas sempre com o intuito de emocionar, de trazer alegria, de trazer paz e felicidade para quem nos assiste. Então, eu acho que a dança foi um encontro meu com a dança, é um encontro, eu diria, libertador, que eu acho que me trouxe alegrias enormes ao longo dessa vida e dessa carreira longa, que eu já tenho 40 anos de carreira, então é uma trajetória longa com muitas alegrias e com encontros como esses com o Caio Nunes, com o Carlinhos de Jesus, essa é a minha parceria, além, claro, da minha vida dedicada ao Teatro Municipal do Rio e aos grandes clássicos. E o que você diria a esses jovens que agora estão começando na dança, num país que numa época em que a gente está passando por tantas atribulações, como é que você daria uma palavra ao jovem bailarino que está começando hoje? Ao jovem bailarino, eu diria, não desistam nunca. É árduo o caminho, é árduo, muito trabalho, muitas aulas, porque a gente trabalha com o corpo, com o físico, não desistam, porque o nosso público e o nosso povo brasileiro precisam de vocês. E vocês precisam dar tudo, tudo que sabem e que aprendem no palco, dar essa alegria a esse povo brasileiro, que vença a arte, que vença a dança. Ok, muito obrigado, Ana, por esse depoimento. Obrigada. Prazer. Obrigada, obrigada.